A África é lar de uma grande diversidade de animais selvagens, muitos dos quais são conhecidos por sua força, velocidade e habilidades de caça. O mais forte dos predadores desse continente é o poderoso Rei Leão. Esse felino é altamente mortal para suas presas por diversos fatores. Além de serem fortes, os leões são inteligentes na hora de caçar. Eles costumam escolher as vítimas mais fáceis de serem mortas. Os filhotes de búfalo são alvos em potencial para os leões, pois são vulneráveis, menos experientes e menos capazes de se defenderem do que os adultos. É bom tomar cuidado, já que nem sempre os filhotes estão completamente longe da mãe, que costuma ser muito brava. Assim como no caso a seguir, onde um leão não viu uma mãe búfalo se aproximar e acabou se dando mal. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um leão encontra um filhote de búfalo perdido no meio de uma estrada. Parecia que o felino tinha tido a sorte grande, mas quando ele foi aproximando do filhote, pouco antes dele atacar, a mãe dele apareceu do nada. Ela partiu para cima do leão que levou um susto grande e saiu correndo com o rabo entre as pernas, morrendo de medo. Dessa vez esse leão aprendeu que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Se ele não estivesse atento, teria levado uma bela chifrada.